Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse, vá, eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procuro entender O que eu faço só, só pra te agradar Te agradar, me diz até o que vestir Por onde andar, por onde ir Por onde andar, onde ir Mas não me pende pra voltar Não faça assim Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que é seu Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada